No canteiro central da rodovia já dava para perceber que o período de queimadas chegou de forma intensa no estado e foi nesse ponto estratégico, no quilômetro 5 da BR-135, que aconteceu a ação social. Universitários ajudaram a distribuir informações aos motoristas sobre como prevenir os incêndios florestais. Aqui nós estamos entregando um kit básico dizendo os efeitos que a queimada causa na economia, na sociedade e na saúde principalmente, como evitar as queimadas, os números que pode ser usado aqui para denunciar pessoas que causam queimadas em beira de estrada, em qualquer situação. A ideia é que os motoristas que saem de São Luís possam propagar essas informações no interior do estado, onde ocorre o maior número de queimadas. É muito bom, entendeu? Porque está tendo muito foco de incêndio aí na estrada, entendeu? Muito bom mesmo. A ação foi coordenada pelo 24º Batalhão de Infantaria de Selva, em parceria com diversos órgãos, FUNAI, IBAMA, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Neste ano, o Maranhão chegou a ocupar o primeiro lugar no ranking de queimadas entre estados do Nordeste. Em agosto, foram registrados 500 focos de queimadas. Após as operações do Exército, em conjunto com outras instituições, esse número reduziu para 39. Desde o decreto presidencial e o início das operações, a partir do dia 24 de agosto, o Exército Brasileiro tem desenvolvido na Amazônia Legal a Operação Verde Brasil. Essa operação não envolve apenas as Forças Armadas, mas ela também envolve diversas agências e instituições que, nesse trabalho sinérgico, têm colhido números bastante expressivos e resultados muito favoráveis.